Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão entre um carro e um cavaleiro em um cruzamento do bairro Jardim Paulista, em Barrinha, São Paulo. O caso aconteceu na noite de domingo dia 18, mas tivemos acesso às imagens apenas nesta terça-feira dia 20. O acidente aconteceu por volta das 19h30. Pela gravação, é possível ver o homem a cavalo atravessando a avenida Jamil Saeed Ahmed Salé, bem no momento em que o carro estava passando. Os dois não conseguem parar a tempo e se chocam. Com o impacto, o cavaleiro chega a cair no chão, mas depois se levanta, monta novamente o cavalo e vai embora. O motorista do carro registrou um boletim de ocorrência. Segundo a polícia, o cavaleiro estaria errado, já que a preferência é de quem sobe à rua, no caso, o veículo. O cavaleiro, no entanto, não havia sido identificado até esta publicação. O cavaleiro, no entanto, não havia sido identificado até esta publicação. O cavaleiro, no entanto, não havia sido identificado até esta publicação. O cavaleiro está com a cidade, e a feiração foi feitação para a partir de 2020. Sao a pessoa está com a cidade, e a feiração foi feitação do carro. Legenda Adriana Zanotto